Quais análises eu posso fazer em um mesmo amostrador para higiene ocupacional? Por exemplo, como saber quais agentes químicos eu posso coletar junto? Você tem essa dúvida? Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te ensinar um passo a passo para você saber isso sem precisar ligar para o laboratório. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado especialista em riscos químicos para higiene ocupacional. Sou criador do método HO Fácil Agentes Químicos e também diretor executivo da Analytics Brasil, o laboratório de análises químicas para higiene ocupacional, que é o seu corte seguro na tomada de decisão das avaliações químicas para higiene ocupacional. E hoje, no nosso quadro da série Analytics Responde, eu vou falar sobre a decisão, como definir se um agente pode ou não pode ser analisado junto dentro de um amostrador. Por exemplo, você vai a campo, tem mais de um agente. Ah, eu quero coletar tudo junto no mesmo cassete, por exemplo, ou no mesmo tubo. Como que eu sei se eu posso fazer essa coleta junto? Você sabia que existe um passo a passo? E se você ficar aqui até o final desse vídeo, eu vou te entregar um material, um e-book, que eu vou te ensinar isso e você pode simplesmente verificar nesse material e tomar a decisão sozinho. Então, você pode simplesmente, então, a partir desse e-book, verificar esse passo a passo e tomar essa decisão sozinho. Então, acompanha até o final desse vídeo aqui que você vai aprender isso. Mas antes de eu começar a te explicar esse negócio de como definir, o que analisar junto, o que pode ser feito junto, o que tem que ser separado, eu quero te pedir, encarecidamente, e simplesmente dá um joinha aqui nesse vídeo pra mim. Isso era muito importante pra mim porque isso me ajuda a atingir mais pessoas. Mais pessoas vão aprender a como saber como coletar os seus agentes, mais de um agente e um coletor, porque as redes sociais entendem que esse conteúdo é relevante e, consequentemente, entrega pra mais pessoas. Então, deixa seu like aqui, isso é muito importante pra mim. O que você tem que entender pra coletar um agente no mesmo coletor? A primeira coisa que a gente tem que pensar tecnicamente é o quê? Quando eu tô falando de agentes químicos pra higiene ocupacional, eu vou estar falando de filtrações que são filtrações químicas ou filtrações que são filtrações mecânicas. Meu Deus do céu, o que é isso? Primeira coisa que você tem que entender. Por exemplo, quando é uma filtração química simples, por exemplo, metais. Ah, vou analisar alguns fumos metálicos, fumos de alguns metais, ou poeiras metálicas de alguns metais. Eu utilizo um cassete com filtro de celulose, por exemplo. E aí, a retenção desse material no filtro é uma retenção mecânica, ou seja, vai filtrar o ar por filtragem comum mesmo, pelos poros desse material. Então, esse é um processo de filtração mecânica. E aí, nesse caso, a única coisa que eu tenho que avaliar pra saber se ele pode ou não ser coletado junto é o procedimento de análise no laboratório. Será que, se eu coletar esses agentes juntos, eles podem ser analisados dentro do laboratório? E eu te explico isso, que é muito importante que é assim. Porque, quando eu estou falando de filtração mecânica, os particulados ficarão presos ali no material, no filtro. Eles vão ficar presos no filtro. Mas, na hora que eu levo esse material pro laboratório, será que eu consigo extrair esse material do filtro? Eu consigo tirar ele do filtro e fazer análise? Esse é o passo muito importante. Então, quando eu estou falando de cassetes, eu vou ter que olhar, por exemplo, se o cassete é compatível pra aquele agente, isso é a primeira coisa, e olhar se o procedimento de análise dentro do laboratório também é compatível pra todos esses agentes. Mas, calma aí, que até o final desse vídeo eu vou te explicar esse passo a passo. Fica tranquilo. Porém, quando eu estou falando de tubos, por exemplo, de filtração química, aí eu tenho interações entre essas partículas. Por isso que a gente tem vários tipos de tubos. Como, por exemplo, eu tenho esse pretinho aqui e tenho esse amarelinho aqui. E muda completamente. Esse tubo aqui é utilizado, pra grande maioria, pra solventes orgânicos, e esse daqui pra aldeídos. Por que que isso muda? Um aldeído dificilmente vai ficar preso nesse carvão. Por quê? Ele não interage bem com o carvão. Então, ele simplesmente passa aqui e sai do outro lado, nas mesmas quantidades. Ele não fica preso. Enquanto no amarelinho ele fica bem preso. Mas, por exemplo, nesse tubo aqui, se eu for analisar toluene, que é um solvente comum em gráficas, o toluene vai ter uma boa retenção, vai ficar preso aqui. Mas, nesse tubo, ele não vai ficar preso. Porque ele não interage com esse material que está aqui dentro. Então, quando eu estou falando de gases, vapores, amostragens com tubos, eu estou focando principalmente em interações químicas ou reações químicas. E isso que governa esse processo de análise. Então, eu tenho que entender primeiro, será que o agente que eu vou coletar, ele consegue ficar retido nesse material? Que é diferente da filtração mecânica. Na filtração mecânica, o material vai ficar retido. Agora, quando eu estou falando de gases e vapores, não. Eu tenho que pensar se ele vai ficar retido. A segunda pergunta é, se ele ficou retido, eu consigo arrancar ele desse material? Isso é muito importante, porque, às vezes, o pessoal faz tubos aí com materiais adsorventes maravilhosos. Prende o material muito bem. Mas, a gente não consegue arrancar ele, nem a porrete, de dentro do tubo. E aí, o que adianta analisar? Isso é uma pergunta importante. Você está achando isso muito complicado? Mas, pode ficar tranquilo. Tem como facilitar. A gente padroniza isso para vocês, para vocês encontrarem uma forma bem simples de analisar esse material. Então, eu vou te passar uma regra aqui, muito importante, que você tem que analisar. E, na sequência, eu vou te apresentar como você olha isso. É o seguinte, a regra é o seguinte. A primeira coisa que você tem que fazer é listar quais agentes estão presentes naquele ambiente de trabalho. Você lista todos os agentes que estão ali presentes naquele ambiente de trabalho. Depois, você vai listar quais são os amostradores, os códigos desses amostradores que são utilizados para coletar esse agente. Aí, você lista os códigos desses amostradores. Ótimo. Depois, você vai verificar se o procedimento de análise dentro do laboratório é compatível para esses agentes. Aí, começa a complicar. Muitos laboratórios não te fornecem isso. Mas, eu vou te mostrar uma maneira simples que a gente aqui no Analytics fez. Você vai ter acesso a todo esse material. Porque, lembre-se, não é só coletar o agente. Não é só o agente estar presente e ser coletado no mesmo amostrador. A gente precisa saber se ele, operacionalmente, pode ser realizado a análise dentro do laboratório. Isso é muito importante você ter em mente. Então, a gente tem que coletar e o laboratório tem que ter capacidade operacional e de procedimentos de análise para fazer a análise desse agente. Então, não é só coletar o agente. A gente precisa saber se ele pode ser coletado no mesmo amostrador, mas também se o laboratório consegue fazer a análise dele junto. Ficou claro até aqui? E como que você vai saber isso? Como que você vai definir se você pode fazer essas análises juntos? Nós preparamos isso de uma maneira super simples, super tranquila para você ter essa noção. Que é o Diretório de Análises da Analytics Brasil, que é um material que tem mais de 600 substâncias químicas listadas. Está tudo aqui decifrado para você. Esse material você pode fazer o download. É um e-book que está na descrição desse vídeo. Vai lá no link que está aqui embaixo. Faz o download. E aqui a gente tem procedimentos de análise. Tudo bonitinho. E como que você vai definir, então, quais os agentes que você vai analisar? Se você for aqui na tabela de agentes, aqui no nosso material, aqui você tem a tabela de agentes do nosso material. Então, você vai olhar o código do amostrador. Então, você olha aqui o código do amostrador e também o LabCode. O que é o LabCode? É um código interno, aqui nesse caso da Analytics. Mas você pode perguntar se o laboratório da qual você trabalha tem esse código. Nós resolvemos facilitar a sua vida. Nós aqui da Analytics sabemos que, às vezes, vocês não têm acesso a essa informação de dentro do laboratório, para a padronização dos processos. Então, a gente padronizou para vocês. Então, o que você tem que olhar? Primeira coisa, lista todos os agentes e coloque os códigos dos agentes aqui, que estão no diretório, nessa planilha sua. Depois, liste os LabCodes. Para você poder analisar esse agente juntos, tem que bater tanto o LabCode quanto o código do amostrador. Vou te dar um exemplo simples aqui, que está na cara. Se eu pegar o 1,1,1,1,1 trifloroetano, ele utiliza um tubo, que é o T01, e ele possui um LabCode A. E eu tenho aqui o 1,1,2,2 tetracloroetano. Aqui eu tenho um tubo que é o T81 e o LabCode A. O que eu vejo aqui? Opa, já não dá para fazer, porque aqui é T81. Será que eu consigo fazer 1,1,2 tricloro, 1,2,2 trifloroetano? Olha, é T01 A. Então, quer dizer que eu consigo. E é assim que a gente faz. É o exemplo mais simples que está presente no nosso dia a dia. Por exemplo, o nosso BTX. A famosa análise aí é o mesmo princípio. Então, se a gente procurar aqui o benzeno, o tolueno e o chilenos, você vai ver que é assim que está o material. Então, vamos procurar aqui o nosso benzeno. Vamos procurar o benzeno aqui. Você pode dar um Ctrl F para facilitar a vida. Deixa eu ver aqui. Benzeno. Para facilitar a nossa vida aqui. Benzeno. Já encontrei. O benzeno, ele está com um tubo T01 e um lab code A. Então, tá. T01, lab code A. Se eu for no tolueno. Vou lá. Tulueno. Que eu também tenho T01, lab code A. Opa. Então, estou podendo fazer junto. Então, se eu fizer o xilenos, olha aqui para você ver. T01, lab code A. Olha que interessante. Viu de onde surgiu o BTX? É daqui. E é daqui também que surge, por exemplo, a varredura de solventes. É assim que é feita a seleção dos agentes para fazer a varredura de solventes. Onde a primeira coisa que a gente tem que ver é a compatibilidade para esses amostradores de serem coletados no mesmo amostrador e também a possibilidade deles serem analisados juntos no mesmo procedimento de análise. É assim que se monta uma varredura. E com esse material aqui, você tem um passo a passo que você pode consultar a qualquer momento e montar, inclusive, a sua própria varredura. se você trabalha aqui com o Analytics Brasil. Lembrando que você pode fazer o download desse material aqui embaixo. Tem aqui na descrição desse vídeo esse material. E seja autossuficiente. Aprenda a dominar os agentes químicos. Tenha segurança e confiança na hora de tomar a decisão. Nós aqui da Analytics Brasil te ajudamos a tomar essas decisões aqui para você não ficar refém dos laboratórios. porque o mais importante do higienista é saber como atuar, ter segurança e confiança na hora de atuar. E a nossa missão aqui é ser seu porto seguro na tomada de decisão das avaliações dos agentes químicos para a higiene ocupacional. Se você precisar falar com o nosso laboratório, entre em contato conosco que a nossa equipe comercial vai te atender e vai te ajudar nessa tomada de decisão e baixe esse material aqui embaixo. Me conta aqui também, na área de comentários. Você sabia que era assim que definia como se fazia as análises? Você tinha essa noção? Me conta se isso facilitou e clareou a sua mente. Porque isso é muito importante para mim. E além de tudo, eu quero te pedir, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like aqui para mim, deixa o seu joinha. Ele é fundamental para mim e para me motivar a continuar produzindo conteúdo para vocês. E se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal clicando aqui no botãozinho inscrever-se que está aqui embaixo. Assim você recebe todos os conteúdos que a gente gera em primeira mão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.